Música 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 Lá, 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 lá. Bota fogo, bota fogo, campeão, seuτεiro ascensurado. Vou chegar em cada jogo, bota fogo, possibilidade de ser. Na primeira prazer, prazer. Música Fogo! 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 Roda a sua vida E a parte da reação Nós viemos pra cantar É um poderão, 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 é um poderão. É um poderão, é um poderão, é um poderão, é um poderão, é um poderão. É um poderão, 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 é um poderão. Por favor, 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 Amém. Amém.